A CIDADE NO BRASIL Você é conhecido de pedra que já existe? Meu Deus, não está vendo isso. Eles já sabem que está aí também. Meu Deus, aquele é fácil mesmo. Ah, nem manchou. Ai ai. Está aí um curso que é o que está a trabalhar na loja de vestido. Já anda desde criança, mas eu era muito bom. Quando funcionar? Já tem três, quatro anos de aula, esse foi o ponto que ia ser o terceiro. Foi ele se casar com ele. E depois assim que ele saiu da casa promoveram uma luta, aquela coisa, tudo para dar audiência, promoveram uma luta. Lógico que ele perdeu. Ficou lá dentro a treinar, perdeu o laudo. Perdeu. E pode ser perdo. Por favor, eu vou te ver. Perdoa. 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 Pra todas as linhas. Perdoa. 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 Perdoa.